Aí pessoal, pessoalzinho que gosta de colocar garrafinho de dois litros, meio litro da agria dentro, meio litro não, é meio copinho, tá aí, vem cá, nossa garrafa, tá com lixo, deve estar com uns 15 quilos aí, vamos ver, ó, aqui assim. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ah, o galão do rapaz tava encostado na caixa, na, 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 né? Então, espira, mostra pros meninos onde é que tá o galão, gente, né? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, o cara tirou o lixo, espira, de novo, lixão tá aí, bagulhão, ó. pra lá que tem luz, ó o galão tá cheio de lixa, pelo amor de Deus respeita a minha barba é que o vinho tá ligando o flash aqui aí, ó lá, latinha de cerveja tá, 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 tá então segura ah, tem outro detalhe o negado falou aqui, longa distância mesinha e tal, pera aí ó, vocês tão vendo, tá certinho? então vai, segura ó, vocês tão vendo, tá, 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 tá ai, gente, vamos falar que não deu pra ver o tambor andando, que o celular tá tá aqui, mostra a linha pro vinho tá visível ali? tá vendo aí, mas em uma distância? e o tambor é cheio de lixa, hein continua, mesmo gentinho, mesma barba e o, ó, ó, o nosso amigo aqui, ó não precisa ir lá não, meninário o teu amigo, mostra aí o tal do Boca segura, Boca esse grave aqui vai pra você, viu? ó, Boca esse grave aqui vai pra você, viu? ó, Boca esse grave aqui vai pra você, viu? ó, Boca esse grave aqui vai pra você, viu? ó, Boca tá aqui vai pra você, viu? ó, Boca A gente tem que dizer pra acompanhar isso. Nossa, aqueles meninos aqui estão todos.